O adversário está parado Mas o que é isso, Lovar? O adversário parado no meio do campo É isso mesmo, sujo Mas o adversário não quer se mover Mas desse jeito não ganha não, hein Olha lá, a equipe número 1 A equipe laranja, número 1 Já tentaram fazer mais um ponto Mas olha lá, ele vai na bola A bola dele entrou na sexta A bola não entra A bola não quer entrar, não Não entrou Lá vem a bola, a equipe adversária Consegue, consegue fazer um ponto É isso mesmo E tira E agora vai tentar acertar a bola A equipe azul A equipe azul Ela não consegue A equipe laranja Está com um jogador na média Um jogador saiu A partilha Vai ficar muito difícil Vai ficar muito difícil A equipe laranja Muito difícil Quase impossível A equipe azul A equipe azul A equipe azul A equipe azul Melbum azul A equipe azul A equipe azul Talvez Aí já dei tempo no cronômetro Uma batida de frente A batida está muito perigosa A bola vai Não vai A equipe azul está Está muito perigosa Está jogando muito bem Mais um gol A bola entra dentro da cesta Fazer mais um ponto A equipe do cronômetro está vencido Vai levar para casa É um cronômetro de 6 pontos No valor de R$ 600 R$ 100 Eu dei tempo no cronômetro 3 minutos 6 minutos 2 minutos 56 segundos Então Não conseguiu A equipe azul não conseguiu Deixou o ponto para a equipe número 1 A equipe laranja faz mais um ponto Agora são dois pontos para a equipe laranja Três para a equipe número 1 A bola bate na parede E tenta voltar Mas não consegue Não consegue chutar Ele não tem habilidade Não tem habilidade Não, não consegue Olha lá Ele consegue chutar Mas a bola A bola vai para fora Não conseguiu acertar Dentro Tirou a bola Chuta meu filho E a bola daí Pelo amor Meu Deus Olha lá Quase marca um ponto Meu Deus Mas que azar Que azar ele não vai Meu Deus Alguém tira essa bola daí A bola sai Volta para a equipe adversária Uma bela jogada Uma jogada profissional Muito bom Meu Deus É uma equipe pior que a outra Olha lá Eles não conseguem chutar a bola Meu Deus Meu Deus Que bagunça Mas que bagunça Mais um ponto Para a equipe azul Ah Não dá mais Acho que a equipe número 1 A equipe da Lula vai perder Não dá mais tempo Não dá mais tempo Deixe fazer mais dois pontos Para lhe passar Não dá mais tempo Eu acho que acabou Eu acho que acabou a barca Tira não dá mais Para ganhar Dois pontos Para a equipe número 1 E um ponto Para a equipe número 2 A equipe azul Faz mais um ponto Aqui Mais um ponto Para a equipe azul Não dá mais não Mala muito pouco tempo Quanto tempo Não dá mais não O que é que é que é o relógio No marco Olha o quarenta e três segundos Azul Ah Vai dar mais tempo Não vai dar A equipe laranja É a grande vencedora É a grande vencedora É a grande vencedora O concurso de o Bram 3 A Teleceta A Teleceta de Natal E vai sortear um carro Um carro no final de semana Meu Deus Ele não consegue chutar na bola É muito azar A equipe não está preparada Não está preparada Ela vai fazer um gol no finalzinho É muita sorte Ele chegou a valer um ponto Eu vou usar um prêmio para ele Qual o prêmio ele chegou a ganhar Ele chegou a ganhar uma TV de 14 polegadas E olha lá o gol Mas é, foi o solai Ainda dá tempo de fazer Ah, não, não bate Olha lá Ah, foi o... A vela vai vir aí Eu vou usar mais uma partida Mais uma... A vela se volta entre a equipe número 1 e a equipe número 2 A equipe laranja consegue, não A bola passa por cima dele Mas ele é muito ruim, meu Deus do céu Mas ele é muito ruim Desse jeito não vai ganhar não, hein Meu Deus A equipe adversária e esse Brasil também é muito ruim Eles não têm habilidade, não Não consegue, estão se aproximando Meu Deus O que foi isso? A bola escapa Passa pelo pé Da equipe número 1 A equipe laranja Aí toca a bola Mas ela não consegue, não ficou Meu Deus Mas ele é muito ruim Muito ruim, muito adorado A equipe é assim, a equipe número 8 Eu tenho que marcar mais de um ponto Não, é o primeiro ponto Um ponto agora em equipe número 1 Ainda tem muito tempo no cronômetro Dá tempo Dá tempo Dá tempo Agora não consegue Desse jeito fica muito difícil Bastante difícil O aniversário está sendo desafiado Não vai dar não, hein Vai ter que se esforçar mais Vai ter que se esforçar mais, hein Vai ter que se esforçar mais, hein O topo não consegue, ele não consegue chutar Meu Deus Aí a bola foi direto Pão o gol O ponto para a equipe número 1 A equipe laranja consegue fazer mais um ponto Dois pontos para a equipe Ele não consegue fazer mais A equipe Dois pontos para a equipe Tendo muito Dois pontos para a equipe E isso não consegue E isso não consegue Eu trouxe o Santos O Silvio Santos Joga na rocete Leap E aí É o seu Silvio Santos A melhor limitação do Brasil A melhor limitação do Brasil Hoje as estudas do SBT Vamos perguntar para o Lombardi O que vai ser o Freddy na noite de hoje? Tô lá, Harry! Olha a chuva! Quem ganhar na partida de hoje vai levar para casa um fogão de 4 bocas do valor de R$ 600,00! Ah, é mais melhor no fogão, hein? A equipe número 2 está com 3 pontos vai levar para casa um fogão de 4 bocas do valor de R$ 600,00! A geladeira Frost Freeze Frost Tape do valor de R$ 1.000,00! A equipe número 1 a equipe laranja faz mais um ponto é lá vai estar com 2 pontos Rola o Lombardi Lombardi, falta quanto tempo para o cronômetro Lombardi? Falta 2 minutos e 33 minutos subiu! A gente deu desvendações Ha! Vai dar tempo de virar, hein? Ah, não! Não dá mais, não dá mais Não! A equipe do R$ 1.000,00! 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 Acho que o jogo está acabado ganhando A equipe foi construída Na equipe azul THMB ganhou o primeiro As viores no équipe não conseguem diferentes O jogo está Atrapassar como? Não acabou! Inglaterra na equipe Entrou, entrou, é ponto, ponto para a equipe número um, ponto para a equipe laranja lombardi, como é que está o placar? Quatro para a equipe azul e três para a equipe laranja silvio. Olha lá, a bola entrou novamente, o laranja lombardi, como é que está o placar? Quatro para a equipe azul e três para a equipe laranja silvio. Isso, 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 cadu e está na frente. É, vamos fazer. A equipe laranja, a equipe laranja, a equipe laranja está muito habilidosa em não barram. Faltando sorte, devolvendo um pouco de sorte. A equipe laranja, a equipe está lutando, está tentando. parece que não vai dar, parece que não vai dar tá faltando muita garra, muita energia o jogador já desistiu, o jogador desistiu da partida a partida, a partida pode terminar de empatar quem sabe agora não consegue, não tem como, ele não consegue é muito difícil, é muito difícil, esse jogo é muito difícil o jogo foi criado nos Estados Unidos e eu trouxe aqui pro Brasil esse jogo é um jogo muito bom é um jogo Rocket League, Rocket League é um jogo de combustora corrida é futebol e muita habilidade ele tem um pouco de sorte também ele está vencendo essa partida e ele tem um pouco de sorte ganha quem fizer mais pontos quem fizer mais pontos ganha a equipe azul está com 5 pontos contra 2 da equipe adversária o tempo está se esgotando e a equipe azul vai levar o prêmio para casa vai levar o prêmio no valor de 1 milhão de reais e aí ai 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 isso mesmo a equipe azul está levando para casa o prêmio no valor de 1 milhão de reais ai 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 Achei não ganha não, hein? Vai lá! Precisa melhorar, hein? Senhora não vai conseguir não, hein? Olha! Os dois carros estão voando! Voando feito pássaros! Olha lá, hein? Olha lá, hein? A disputa! Meu Deus! Não consegue, não consegue! A gente tá tentando fazer o ponto, meu Deus! Mas é muito ruim! Falta habilidade, falta habilidade! Falta treino! Precisa treinar mais, hein? A equipe azul e a equipe laranja! Precisa treinar mais, hein? As duas equipes estão muito ruins! Muito ruins! Não consegue, não consegue chegar perto do gol! A bola vem, a bola passa! Meu Deus, o que foi isso? É! Um ponto para a equipe laranja! Um ponto para a equipe laranja! Faz um ponto! Primeiro ponto da partida! É! 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 Muito bem! Se vencer, tem que dar mais pontos! É muito azar, hein? É! Muitos azar! Aqui! A equipe de número 1 faz mais um ponto, chega perto da vitória, ele já faltou muito tempo no progômetro, mais de 3 minutos, a equipe de número 1 já está com 3 pontos, a partida está praticamente impurável. Não sei não, eu acredito que a equipe azul não consegue mais, então vai conseguir, não? Será? Será a Lombardi? Será que dá tempo? Dá tempo? Dá tempo da equipe azul vai ser? Acho que não, a equipe laranja é muito, a equipe muito bem treinada. Conseguiu fazer marcar 3 pontos, de maneira fácil, muito fácil, é extremamente fácil. Olha lá, ele consegue chutar, direção ao gol. Faz a bola da Wendt, a bola da Wendt, a bola da Wendt, o jogador da equipe do Wendt consegue defender, chuta direto para o gol, a bola entra na sexta, entra, não entra, não entra, não entra, não entrou, não entrou, não entrou, não entrou, não fez ponto. Então, sim, vai entrar, vai entrar, vai entrar, meu Deus, mais um ponto para a equipe do Wendt, mas essa equipe é muito abelidora, olha lá, está tentando, consegue, consegue voltar com o carro. A bola vai chegando, e é ponto para a equipe número 2, ponto para a equipe azul, aqui, mas eles conseguem, Lombardi, fazer mais de um ponto. Ô, Lombardi, quem faz um ponto, quanto que a pessoa leva para casa, Lombardi? A equipe azul já tem chance, ele já tem chance de ganhar. Está muito próxima do prêmio, mas a equipe laranja está melhor, está muito melhor, está muito mais preparada, é muito bem preparada, pelo meu amigo chiquinho, meu amigo chiquinho, é o técnico da equipe, número 1, a equipe de laranja. Comandada pelo meu amigo chiquinho, veio preparada, consegue marcar mais um ponto, ponto para a equipe número 1. Agora são 4 pontos, com o Tricomberto, que difícil, a partir dessa 8, que difícil, eu não acredito da vitória da equipe número 2. A equipe número 1, a equipe número 1, consegue fazer 4 pontos, e toma a dianteira, olha lá, mais um ponto para a equipe, não, não foi, não entrou, não, não entrou, não, não entrou. Não foi ponto, o tempo estava acabando, o tempo está se esgotando, olha lá, meu Deus, é muito azar. A equipe número 1, vem chamar, deslando para a casa, um fogão de 4 bocas, o valor de 300 reais. Então é o prêmio da noite, o barralhe. O prêmio da noite, é de 1 milhão de anos, Mais uma partida, mais uma partida. A partida emocionante de Rocket League, Rocket League, é um jogo muito bom. O jogo foi criado pelos americanos, a análise da física do jogo, o jogo tem muita física. Hoje os cálculos batemáticos, ainda precisam de muita habilidade para o jogo. A habilidade, 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 3 e sorte, é isso. Meu Deus. Ai, estou começando a ficar com sono. Eu preciso dormir. Será que o demônio vai me deixar dormindo aí? É o demônio, mas olha lá a equipe, a equipe laranja. Poderá a equipe azul. Olha lá. Olha lá. O carro virando sozinho. Viu? O carro está se movendo sozinho. No tempo para fazer, você não lembrar do seu jogo. Veio aliás. Então com o dejeto de controle. E agora o circo. Pass. E aí. estou com muito sono, muito sono precisando dormir preciso dormir para casa e dormir vamos fazer mais um ponto aqui para vencer essa batida meu Deus a batida está muito perigosa é boa equipe número 2 equipe número 1 meu Deus a equipe número 1 é muito boa não, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu defender a bola é ponto para a equipe número 2 a gente vai levar para casa o premio o premio de melhor do Brasil da 1 meu Deus é muito ruim ele não consegue chutar a equipe número 1 a equipe laranja está tendo dificuldades ele não consegue, não consegue não meu Deus olha lá mais um ponto não consegue não tem dois pontos para a equipe número 2 olha mas que que time ruim esse time laranja desse jeito não vai ganhar não meu Deus mas é um gol muito bonito um gol muito habilidoso o time laranja é um time muito bem treinado olha o técnico do time laranja meu amigo o técnico é o Chiquinho é o técnico da camisa laranja é o técnico da camisa laranja vai fazer 3 pontos vai levar o premio para a casa do valor de 1 milhão de reais do valor de 1 milhão de reais eu consegue o tiro azul não consegue a equipe a equipe não consegue chutar a bola muito difícil muito difícil muito difícil a bola entra faz um ponto um ponto para a equipe número 1 mas vai não dá mais não dá mais muita sorte um ponto de sorte mas não dá mais eu não acredito não acredito não vamos ganhar a equipe número 1 não vai ganhar falta muito treino muita sorte não vai não não vai não desse jeito não ganha não o jogador já desistiu jogador a menos do campo meu deus é muito ruim mas é muito ruim ele não consegue chutar na bola ele não consegue tocar na bola ele não consegue tocar na bola o tempo está acabando o cronômetro está marcando o lombard quanto tempo falso 1 minuto em 25 segundos eu vi falta menos de 2 minutos o lombard ele não vai ganhar não ai a equipe adversária é muito boa muita habilidona é meu deus mais um ponto a equipe a equipe laranja faz mais um ponto ele quer desistir vamos desistir vamos parar de jogar por ai porque está muito bem ai am muito meu deus o 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